E eu queria começar, para saber de situações e sensações que não adianta ter uma pergunta assim, um processo de dentro da mídia, que é um todo milhão e um todo mundo no campo e um todo mundo no campo e um todo mundo dentro de mim além do solo, com todas as suas possibilidades quando esses maus falharem, mas o universo não para e é infinito, e não não para e não tem todas as coisas e não falo que é infinito e é infinito e não para Tchau, tchau.